E quando entrar a primeira investida que ele fizer vai ser forte. E algo entre André Santos também e com quem está a acompanhá-lo de perto neste combate. Agora o árbitro a juntar os lutadores, a falar com André Santos e também com Diogo Silva. Eu pôs um olhar agora aqui para cima como quem diz, está tudo bem, não me preocupes. Complicidade também entre pai e filho. Um combate especial e que será seguido certamente com todo o profissionalismo, mas também de forma diferente, com um carinho diferente por parte de Paulo Santos. Ele que tem dois filhos pelo menos que são lutadores. Sim, o André e o Tiago, o irmão que é um fã, ou se não um fã número um dele. Que está ali na bancada a ver. Pois isso vai pegar fogo. Eu não sei. Pelo início do combate, é provável que pegue fogo. Mas o André na mínima oportunidade vai bater forte. Como é o que está a acontecer já. E é o que acontece agora com o André Santos a avançar para Diogo Silva. E neste momento ele já sentiu, ele já sentiu que o atleta é bastante acessível para ele. Pronto. Aqui é mesmo, eu gostava que o combate chegasse ao fim, já tinha referido e esperava ter um adversário bastante bom para o André. Porque no fundo é o que ele merece para ele poder pôr tudo em prática. Não querendo dizer que temos uma vitória ou que o André vai ganhar, não é essa a minha opinião neste momento. Mas sei que o André está a dar tudo e que está completamente descontraído. Não está a temer minimamente o adversário. E mais uma vez, a experiência dele é assim que o diz, que ele já jogou com os melhores do mundo. E não tem problema nenhum em enfrentar qualquer adversário. Já menos de dois minutos para o final deste primeiro round entre André Santos com a Calções Brancos, atleta do Sport Lisboa-Bemfica. E o Diogo Silva, da Camarato Team, também português. O Diogo com uma grande atitude. Está muito bem. Também não estava à espera de outra coisa, sendo ele o atleta de quem é. De um grande treinador. De um grande clube. Acredito que vai ser um grande combate. Agora o André bate mesmo com muita força. Nota-se a diferença de impacto dos golpes. E está a ser um bom combate. Combate muito técnico. Com vantagem de André Santos neste primeiro round frente. Sobre aliás Diogo Silva. Aquelas pernas altas do André. Aquele misto de boxe com pernas. Não quero falar muito. Menos de um minuto para o final deste primeiro round. Muito entusiasmo nas bancadas. Nuno Amaral Saraiva neste que é o primeiro, terceiro combate. Primeiro com o atleta do Sport Lisboa-Bemfica. Bancadas muito divididas. Também já o referenciaram. Está fortemente apoiado o Diogo Silva, da Camarato Team. O André Santos tem naturalmente também essa desvantagem de vir do mais longe. Mas os benfiquistas também a mostrarem todo o carinho pelos seus atletas. E o André também tem sido fortemente apoiado. Continua um bom combate. Muito técnico mesmo. Está-me a surpreender o Diogo pela positiva. Mas o André está agora a começar a bater. O André quando sente um golpe é quando ele se transforma. E realmente, sem perder a cabeça, aumenta apenas a potência dos golpes. Ele que é um rapaz calmo por natureza no dia-a-dia. Numa altura em que termina o primeiro round. Mas que aqui no hexágono e num duelo com o adversário tem naturalmente de fazer o seu papel. Calmo e tem sempre muito fair play com os atletas, com os seus adversários. Independentemente da forma com que eles entram. Também é esses os princípios que ele ensina. E pronto, vai ser um grande combate. De certeza até ao fim. André Santos nesta altura, Nuno Amaral Saraiva. A ouvir algumas indicações de Paulo Magalhães. Ex-presidente da secção de esportes de combate. O esporte de Lisboa Benfica. Junto com ele, deixa-me referenciar também o meu adjunto, o Pedro Maris. Que merece também a nossa referência. Que tem sido uma pessoa exemplada no acompanhamento do André. Para qualquer sítio que ele vá, faz sempre questão em estar presente. E também me agradeço muito o que ele está fazendo. Mantém-se, Nuno Amaral Saraiva, o diálogo entre Paulo Magalhães e André Santos. Não é fácil ou é fácil ouvir ou perceber. Estou a tentar ler nos lábios do Paulo Magalhães. Uma coisa eu percebi, cuidado o André, fecha logo a guarda. Muita atenção a fecha-se a guarda. Foi a parte que eu percebi de forma mais clara. A importância da presença do Nuno Amaral Saraiva perto dos acontecimentos, das emoções. Dentro de instantes então vai recomeçar este combate. Início do segundo round, arbitragem de Francisco Pimentel. Dá agora os últimos recados aos dois lutadores. Cumprimentam-se. Recomeçou o combate aqui e iniciou-se o segundo round. Estou a gostar muito deste combate, mais uma vez. São dois atletas que estão a jogar muito tecnicamente. Estão a jogar bonito. É isto que o kickboxing pede. Agora ali boas dobras do Diogo. E pronto a resposta de André Santos após uma tentativa de ataque do Diogo Silva. O André está a dizer que sim, para ele ir lá, para continuar a bater sim, está a gostar. O André sempre gostou de atletas adversários duros. Ele não se fica. Ele só se fica mesmo se levar algum golpe e não consiga continuar. De outra forma, não é fácil tirar a moral ao André. Sempre uma percepção de golpe. Isto aqui era evitado. O Diogo de Sato não pode fazer isto. Mas pronto. Comprei-se. Segundo round aqui no hexágono montado no centro do recinto do pavilhão número 2 do Estádio da Luz. Está a acompanhar, telespectador da BTV, 25ª Gala de Desportes Combate. Show fight, show fight 25, organizado pelo separo livre da Benfica. E agora a equipe tinha sido fatal para o Diogo. Uma tíbia no pescoço. Foi por muito pouco. O que é o aqui não surgiu. Mas isto não é porque tinha sido o André. Foi porque o golpe foi mesmo no sítio certo. E aqui mais uma vez o Diogo esteve muito bem. Porque não é fácil aguentar os golpes do André. Ele bate muito forte mesmo. Com um atleta de 60 quilos, bate muito forte. Muito seco. A procura, Diogo Silva resistir aos ataques de André Santos. O André já se apercebeu que a percepção da distância dele não é muito certa. Ou seja, falha muitos golpes. Opa. Tenta a um circular alto aqui o André. É normal. O André está a facilitar-lhe um bocadinho com a guarda. De vez em quando ele assusta um bocadinho porque baixa a mão direita dele. Rapidamente a coloca no sítio. É sempre um hábito. Ele por vezes faz mais disso para desafiar o próprio adversário. Mas eu não gosto de que esteja com aquela mão. Novamente, este é imitado. Não estamos a jogar Muay Thai. Estamos já no último minuto deste segundo round. Aqui, atenção. Em apuros. Aqui sentiu o golpe. O Diogo aqui sentiu os golpes. O André Alisson tivesse continuado. Não sei se não teria como a contar a ajuda. O André Alisson se levantou o treinador do Benfica a sentir realmente também que o atleta do Benfica está por cima. Sim, está com alguma margem, sem dúvida. Mas não pode facilitar nunca. Os golpes do André são muito fortes mesmo. E está a ter mérito o Diogo por estar a aguentar, sinceramente. Não querendo dizer que ele seja inferior ao André. Mas a qualidade aqui há muita diferença. Novamente, uma tibia acima. Isto era novamente evitado. São três vezes que diz que faz isto. Termina o segundo de três rounds de três minutos. Eu penso que o André para o terceiro assalto vai apertar mais. Vai apertar mais e o Diogo, aqueles golpes que sentiu, começa a pôr um bocado para baixo moralmente e mesmo fisicamente. Eu estou a falar, não por ser pai, não por ser treinador, mas porque tenho a noção que os golpes estão a entrar com muita potência e o Diogo está a senti-los todos e está a perder um bocado a moral. Agora, é como eu digo sempre, qualquer coisa durante o combate pode ser fatal e espero que pelo menos o combate chegue ao fim para os dois, que é bom sinal. No Madurinho, estamos a rever na BTV alguns dos momentos que marcam este terceiro combate da noite. Frente a frente, André Santos do Benfica, atleta português, a defrontar a Diogo Silva, também português, da Camarato Time, categoria de 62 kg, escapa um, façam três minutos para a decisão. André é sempre muito sereno, como estamos a ver no ecrã. Uma respiração muito normal. Possivelmente irá aportar agora um bocadinho, espero que ele não facilite. Como já disse, não é muito fácil estar aqui. Teria-lhe dado, se calhar, as mesmas indicações que o Paulo está a dar. Agora na imagem, jogadores do plantel da equipa principal do Sport League do Benfica, Jonathan Rodrigues, Maxi Pereira, também Eliseu. Como deu conta há minutos, nesta transmissão da BTV, o jornalista Nuno Amaral Saraiva, há futbolistas da equipa senior do Benfica assistirem a esta 25ª Gala de Desportes Combate do Sport League do Benfica. O Maxi já é um fã do André, já o conhece e há um bocado depois chegou, perguntou logo por ele. Temos um 3º assalto, esperamos que seja pelo menos como no 1º e no 2º. Boa entrega dos dois atletas. Creio que o André, em alguns momentos, vai apertar mais um bocado. Já se joga então este 3º e último round de 3 minutos entre André Santos do Sport League do Benfica e o lutador Diogo Silva da Camarato Team, também português. Sempre muito forte para as investidas do André. Qualquer golpe que coloca, vem sempre com o máximo que tens. Não bate nenhum golpe por bater. Aquela resposta do timing que ele tem, a esquiva, já não é para qualquer atleta fazer este trabalho. apreciando bem o trabalho, esquecendo o facto de ser filho. Mas temos ali um atleta realmente para o futuro, muito, muito completo. Uma técnica muito apurada, um timing sempre muito apurado também. Uma potência exemplar para o peso. O treinador vai dando indicações, quer que ele faça mais, mas não é fácil. Armandino, não é mesmo fácil. O treinador, neste momento, preocupa-se mais, vai tentando receber as indicações do seu treinador, mas ele preocupa-se mais neste momento em se defender e não levar golpes do que propriamente em atacar. Ele até pode querer, mas estas respostas constantes do André desmoralizam completamente. Ele que volta a atacar o adversário, André Santos, novamente a partir para cima do Diogo Silva. Sim, e o Diogo neste momento não faz mais nada que é tentar agarrar e inutilizar o André, ou seja, parar o combate, porque ele está a sentir realmente os golpes todos do André. E o André não vai parar de bater, vai ser assim até o fim. Menos de minuto e meio para o final deste terceiro e último round de três minutos, aqui no hexágono montado no centro. É o papelão número dois do Estádio da Luz. Aquele circular alto novamente, são vários. Esses golpes no fígado. Aqui gostava o André a investir mais um bocadinho. São as indicações que ele precisava ali fazer umas investidas maiores e, principalmente, o atleta ou ia para o chão ou levava contágio. Em dificuldades neste momento do combate, Diogo Silva. Ataque quase sempre pela certa a André Santos. Isto para o André é o que ele gosta. Ele vive isto a 100%. Consegue-me sempre surpreender em tudo. Em todos os combates que ele faz, está sempre melhor. Sinceramente, não entendo esta atitude. É só isto que ele está, quanto a mim, o Diogo está a falhar. Não tem que fazer isto. Tem que jogar com o atleta. Tem que se entregar com o André está a fazer. Porque até em momento algum André fez lá uma falta. Não deve fazer isto. Entramos nesta altura, nos últimos 30 segundos deste combate entre André Santos e Diogo Silva. Terceiro de oito combates desta noite, aqui no pavilhão número dois do Estádio da Luz. Fase final do terceiro round. Estou a ouvir aqui as informações do Adjunto, do Maris. Mas é que ele apertar um bocadinho. Mas três minutos. Três assaltos de três minutos. Com esta intensidade, novamente estes copos fortes. Termina então o combate entre André Santos e Diogo Silva. Vamos ter uma decisão. Grande entrega do Diogo. Sem dúvida alguma. O André não estava à espera de outra coisa. Estão satisfeitos. Eu penso que o Paulo também está satisfeito. O público está satisfeito. Porque acabaram de assistir a um grande combate. O Diogo não tem que desmoralizar. Porque entregou-se muito, muito bem. Temos a ver ali o treinador dele a falar com ele e a dar-lhe agora indicações. Principalmente, podias afastar mais, entrar, sair. Mas não é fácil. Não é fácil a Irmandina. E digo que já depois vais ter a oportunidade de rever este combate. Estás de parabéns já mesmo. porque treinaste muito bem o teu atleta e foi um grande combate. Agora vamos então pela decisão. Final do árbitro. Novamente ali o fair play. Francisco Pimentel. Cumprimentos entre adversários. Após o termo deste combate entre André Santos e Diogo Silva. Temos agora ali a claque do André. Muitos aplausos no namorado 3. Estão muito acarilhados pelo público. E penso que ambas as claques estão satisfeitas com o desempenho dos seus atletas. Vamos ver qual é que é agora a decisão do júri. Senhoras e senhores. Por unanimidade dos juízes. Ganhou. No canto vermelho, André Santos. Então o anúncio da vitória do lutador do Benfica, André Santos. Primeiro lutador do Benfica a entrar em ação.